Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu estou tirando um rolê com o meu NRK, meu patins de urbano Num lugar muito inusitado, eu e algumas corujinhas que tem aqui Esse lugar era um galpão gigante, onde estocavam café antigamente E aí vinha um trem aqui, né? Vinha um trem, vou mostrar pra vocês E pegava o café e distribuía pro Brasil inteiro E aí eu conheço esse lugar abandonado há muito tempo E eu falei, cara, tem lugar mais inusitado de tirar um rolê de patins urbano Eu já tinha vindo aqui com o meu patins de street há muitos anos atrás Tinha muito mais opção de fazer manobra Porque esses ferros gigantes que vocês estão vendo ali tinha de monte E o chão estava mais liso Fazem alguns, uns três anos que eu não venho aqui E aí eu fiquei pensando, cara, aquele lugar é muito inusitado E aquele lugar seria muito legal de andar com o meu patins de urbano, meu fila Eu estou com o fila NRK, estou com as minhas rodas hypers nele E aí, cara, pensei, será que lá dá pra dar slide? Será que lá dá pra dar uns gás louco? Porque o visual aqui é sensacional E aí eu vou tentar fazer isso no vídeo de hoje Curtir esse lugar Desestressar, dar uma limpada de tudo isso que a gente está vivendo Com coronavírus, com quarentena E galera, vocês estão assistindo eu patinar Vocês têm que entender assim Cada cidade, cada região, cada país Tratou o coronavírus de uma maneira Entendeu? Por exemplo, em Florianópolis As coisas já, em teoria, já estão se normalizando Mas, por exemplo, em São Paulo Tá o caos Então, tipo assim Não é a minha intenção Nunca foi a minha intenção É incentivar vocês A patinar a qualquer custo Entendeu? Se eu estou patinando Vocês podem ter certeza Que eu estou tomando todos os cuidados E porque eu estou seguindo as restrições do governo Entendeu? Então é tipo assim Cara, você mora em São Paulo, por exemplo Que dizem pra mim que está um caos Cara, você está assistindo o meu vídeo Não se sinta influenciado de ir lá e patinar Entendeu? Não se sinta influenciado disso E eu vejo Nas redes sociais Que o mundo está tentando se reerguer Desse tombo Que ele está levando ainda Entendeu? O coronavírus é uma coisa muito séria Muito séria Pessoas estão morrendo Então Eu não tenho Duas coisas A intenção de incentivar você a andar de patins E quando eu patino Eu não tenho a intenção De desrespeitar As famílias de quem sofreu com o coronavírus Entendeu? Eu estou aqui Fazendo Tudo Certo Todas as restrições Eu saio daqui desse lugar Chego no meu carro Eu coloco a máscara Porque Eu vou Passar por outros lugares Eu coloco a máscara Limpo a minha mão com álcool em gel Entendeu? Uma outra questão É Eu não uso a máscara pra andar de patins Principalmente num Num lugar tão aberto quanto esse É Abandonado Porque Pra esporte O acúmulo de CO2 Na máscara Que você respira É horrível Porque quando a gente respira A gente Solta o que é de ruim E puxa o que é de bom Quando você está com a máscara Fazendo esporte radical Você solta o que é de ruim Puxa de volta Isso não é legal Entendeu? Mas Independente disso da máscara Eu quero Que vocês saibam disso A minha ideia Não é influenciar vocês A patinar Eu sigo fazendo os vídeos A minha ideia é você Que está em casa Se entreter um pouco Entendeu? Se eu estou tendo Esse privilégio De conseguir patinar Nem que for num lugar isolado Desse Maluco Bem inusitado Eu estou gravando os vídeos De coração É o que eu sempre falo pra vocês Eu espero que vocês Estejam gostando dos vídeos Da mesma forma Com que eu gosto De fazer pra vocês Eu gosto de fazer Esses vídeos pra vocês Também é uma forma De eu passar Por essa quarentena Também é uma forma Da gente Sobreviver a esse caos Entendeu? Cada um Está jogando de uma maneira Dentro da sua cabeça Dentro dos seus problemas Mas com certeza Mesmo que cada um Está jogando da sua maneira A gente tem que respeitar O que os governos O que o prefeito Da sua cidade Ou o governador Do seu estado Está implementando Pra sua região Entendeu? Cara, por favor Se vocês puderem Não sair E não saiam Sigam Todas as instruções Do governo local De vocês Entendeu? Recado Muito bem dado Eu espero Que todos estejam Seguros E com muita saúde E agora O que a gente vai fazer? De princípio Eu vou patinar Que nem um louco aqui E depois Eu vou ver Se eu descubro Alguma coisa Pra pular Algum chão Pra dar slide E vamos que vamos Fechou, galera? Segue no vídeo Se você é novo no canal Não deixa de se inscrever E se você Já faz parte disso aqui Vocês estão vendo Que essa semana Teve vídeo Todos os dias Todos os dias Teve vídeo Vocês estão assistindo Esse vídeo Sexta-feira E essa semana Teve vídeo Todos os dias Então Deixa seu like Compartilha com os amigos Fala desse canal De patins Cara Vamos fazer um canal De patins crescer Vamos mandar bala Tá ligado? E é isso, galera Ah Lembrando que semana que vem O canal se normaliza, galera Vídeos de terça E sexta Porque Ainda mais Com várias restrições Com vários lugares Que não tá podendo ainda patinar Eu não consigo gerar Tanto conteúdo pra vocês Fechou, galera? Então é isso Segue no vídeo Vamos patinar que nem maluco Eu ia começar a patinar aqui Que nem louco, né? E aí tem um casal ali atrás Gritou de longe Qual é o nome do canal? Mano Na hora eu tô meio até ao susto, né? Mas é Que da hora, cara Que da hora, mano Na hora deu um gelo, né? Vamos dar um sprint nesse lugar Vamos fazer uma patinada dele Desde o princípio aqui Pra vocês verem que lugar maluco Tá ligado? Olha só Termina aqui E, cara Eu tô Com as melhores rodas de urbano E de filha e nem ricá, né, cara? Aí Não tem erro, né, mano? Cê é louco Tem O chão não é o dos melhores Mas Dá pra gente brincar de patins Ah, moleque Que saudade De sair que nem louco Cês tão de saudade De sair que nem louco? Eu tô Cê é louco Esse lugar é doido Você viu que bate nas pedras? Passa o bagulho Ó, ó, ó Cê é louco, moleque Mano Aqui já foi melhor Nossa, agora ficou pior Muito buraco Oh, my gosh Mano Eu já vim alguns anos atrás Aqui andar de street Com os meninos E era muito louco E agora virou Um pico muito cabreiro Cê é louco Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano O chão Tá mole Não sei se você escuta os barulhos O chão tá muito mole Que louco Olha Que saudade disso, cara Muito bom Muito bom Sabe Esse cardio aqui Olha Achei uns ferrinhos no chão Dá pra brincar Dá pra fazer um Tiriquitinho de street Mano Olha Galera Nada melhor, né Que essa sensação Isso aqui é gigante Eu devo ter Não parece Mas eu devo ter feito Quase um quilômetro Na verdade Eu sou meio ruim De distância Mas deve ter, cara Uns Uns 400 metros pra lá Uns 400 metros pra cá Minha perna já ficou dura Vamos Vamos procurar alguma coisa Algum circuito style Pra ir pulando Aqui, ó Tem uns ferros Vamos ver O que que eu posso Fazer De vir patinando E ir pulando É muito ruim Com a pau de selfie sozinho Tá ligado? Mas Eu acho que vai dar boa Ó Tipo, tem Um, dois Três, quatro Cinco obstáculos Deixou Ver ele direitinho Ó, muito bom patinar Galera E as corujinhas Tudo se assustando Comigo Vamos ver Ali não tem pedra Fica com medo não Corujinha Desculpa Tá, então Eu pulo esse Será que dá pra pular aquele? Deixa eu Só esconder a chave do carro aqui Senão Eu vou perder Cara Eu tava com saudade disso Tava com saudade de patinar Ó, esse aqui Cara, tem um circuito aqui Eu acho que vocês vão curtir Então Eu vou tentar Será que sai de primeira? Talvez Esse de primeira eu faça um pouco mais lento Mas Cara O circuito ficou muito gigante Tem muita coisa pra pular Então vamos tentar Não liguem Da gravação Porque Infelizmente Filmar de pau de selfie Assim é treta Mas vamos tentar É Eu acho que dá pra fazer Dá pra fazer um pouco mais rápido Vamos cortar aqui E vamos voltar de lá no gás Segunda tentativa Vocês viram que a primeira Eu fui bem lento, né? Depois que eu gravar essa Eu vou gravar Um vídeo de celular por aqui Pra pôr no meu Instagram E eu tô com TikTok também, viu galera? Você que usa TikTok Arroba Felipe Zamba Mas ó A rede social que eu mais uso É o Instagram Você quer ter um contato direto comigo? Pode me adicionar aqui, ó Arroba Felipe Zamba Pode seguir E aí eu vou tentar fazer essa linha aqui Pro vídeo do YouTube Bem dinâmica E vou gravar um vídeo style Pro meu Instagram Depois vocês conferem lá no meu Insta Fechou? Vamos que vamos Se tremer, galera Foi mal Deixou Arrumar um pouco mais a câmera aqui Se tremer foi mal, galera Filmar sozinho de pau de selfie É complicado Um dia a gente vai ter A GoPro Max Só custa 3 mil reais, mano GoPro Patrocina a nós aí Vamos ver Vamos ver se agora vai fluido Mano O NRK O NRK Passa Literalmente Por cima de tudo Na moral E vocês sabem, né, cara Você quer Falar Sobre o patins da fila Esses tops da linha NRK Você tá no lugar certo É falar com a gente da GoHoller O WhatsApp tá aqui, ó Nós estamos atendendo Pro Brasil inteiro Cara, nós somos a loja Que mais customizamos Patins fila NRK Cara Eu simplesmente Sou apaixonado Por esses patins, mano A firmeza no tornozelo Tudo Vocês tão vendo Eu tô patinando num lugar Muito estranho E, mano O bagulho fluido Que é uma beleza Eu vou ver agora Ah, peraí Parece que eu Vi alguma coisa Interessante Por aqui Interessante Vamos ver Não Nada muito interessante Não Deixa eu ver Não Uma rampa Mas Não é nada muito interessante Não Nada que eu dei pra fazer Mas é isso Eu vou pegar agora, galera Ixi, minha mão ficou presa aqui Eu vou pegar agora E vou fazer uns vídeos Pro meu Instagram É Esse vídeo Além de Ser pra dar aquele recado Saudável pra vocês É Foi um vídeo Que eu queria mostrar Esse lugar pra vocês Muito inusitado Então É isso Patins, mano Quando o patinador quer Ele patina em qualquer lugar Fechou, galera? E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Com que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura do patins street E eu espero que vocês Tenham gostado De vídeo Todos os dias Essa semana Aqui no canal E semana que vem A gente se vê Num vídeo Terça-feira Às 10 da manhã Que aí o canal Volta com a sua Programação normal Vídeos de terça E sexta Fechou? Então é isso Até terça-feira Às 10 da manhã Até lá Galera, vocês se lembram Que no meio do vídeo Eu escondi a minha chave Pra não perder ela Eu não tô achando Então enquanto eu procuro A chave Do meu carro Tem aqui, ó Opções pra você assistir De outros vídeos E se você não é inscrito Se inscreva no canal É nóis Caramba, cadê a chave?